E aí mano, como é que vocês estão? Hoje vamos dar continuação àquele vídeo da entrevista do Code que eu falei pra vocês que ia continuar. E aqui ele falou sobre a treta dele com o Device, ele falou sobre a FNX, ele falou sobre o MBR e também falou o motivo que ele saiu do MBR, também vamos ver um pouco sobre isso hoje. Como eu falei pra vocês, se você não viu ainda o outro vídeo, essa aqui é a entrevista do Code que foi tão polêmica que foi excluída. Você não consegue achar mais essa entrevista, só tem esse vídeo da entrevista que é legendado, é o único vídeo que tem dessa entrevista porque o resto foi excluído, porque foi uma entrevista muito polêmica. O Code nessa entrevista tretou com o Phelps, com o Showtime, com o Boltz, com o Steel, ele foi pra todo mundo. Então você que não viu o outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, vai ter um card aqui, você clica lá e depois você vê aquele vídeo e depois volta pra esse, beleza? Que esse vídeo aqui é a continuação, como eu falei, vai ser praticamente a mesma coisa. Eu vou dar a minha opinião sobre algumas coisas que o Code falou nessa entrevista e você aqui embaixo também vai dar a sua opinião, beleza? E pra você que tá buscando, tem um sorteio rolando de uma AWP Hyper Beast, eu acho que todo mundo sabe qual AWP é essa, mas o link vai tá aqui embaixo, só pra você entrar lá e cumprir 3 entradas só, que é me seguir no Twitter, me seguir no Instagram e tá inscrito aqui nesse canal, beleza? O link vai tá aqui embaixo, mas hoje vamos continuar aqui e ver um pouco mais sobre a entrevista do Codezera, que foi tão polêmica que foi excluída, rapaziada. Eu sei que você deve tá cansado de ver essa intro do Key Drop, logo menos vai mudar essa intro, eu espero. Mas rapaziada, o papo é reto, o código BUNNY é o melhor código pra você usar, caso você queira jogar no Key Drop, é o melhor código, é o código BUNNY. A entrevista vai ganhar 0.55 de graça, falei muito rápido, eu tô sem ar, mas também vai ganhar 5% de bônus em qualquer depósito, beleza? Então o link vai tá aqui embaixo, rapaziada. Então vamos lá ver mais algumas coisas dessa entrevista do Codezera que, cara, nem precisa falar nada, você já sabe, você já sabe muito bem que ele farpou todo mundo dessa entrevista. E vamos começar aqui com a treta dele com o Device, rapaziada. Ele foi perguntado se tinha algum time que ele não gostava, algum time gringo, ele falou a Astralis. Ele falou que ficou desapontado porque quando a SK tava no auge 2017 por aí, eles meio que eram muito humildes, falavam com todo mundo, eram amigos de todo mundo, e quando a Astralis teve o auge deles, eles meio que se fecharam. Meio que a fama subiu a cabeça ou algo do tipo. Daí o Codez falou que numa balada ele meio que discutiu com o Device, falou algumas coisas pra ele, que eu vou mostrar pra vocês porque é muito melhor ele explicando do que eu, né, porque é ele, ele viveu aquilo. Mas eu vou mostrar pra vocês, então se liga aí no que o Codez falou sobre o Device, mano. Olha, vou falar pra vocês, tem um time que eu, em 2018, que eu fiquei muito desapontado, foi o Astralis. Em 2016, em 2017, quando a gente foi o melhor do mundo, o melhor time do mundo, a gente era muito social com todo mundo. Então, tipo, a galera vinha falar com nós, a gente sempre tem uma rodinha de cachaça, né? É DR, é DR. A gente sentava lá, trocava uma ideia, tomava uma, falava por que a gente tava jogando bem ou não, a gente sempre foi muito aberto com todo mundo. E um jogador que eu me decepcionei muito foi o Device, porque ele era um cara que, quando a gente tava ganhando, ele sentava na mesa, conversava, trocava ideia, pedia dica. A gente sempre foi um cara muito aberto de dar, né? As dicas. Em 2018, quando ele começou a ganhar, ele parou de olhar na cara de todo mundo. E teve uma balada que a gente foi, um after party, e ele foi conversar comigo e eu falei, cara, nunca mais olhe na minha cara, porque você foi uma pessoa que me chateou muito por causa que, quando você não era nada, você sempre vinha conversar com a gente, a gente sempre ajudava, dava dicas, a gente sempre foi, tipo, sempre muito de boa com você. E quando você começou a ganhar, você levantou o nariz. E eu não gosto de pessoas assim, eu sempre gosto de pessoas humildes e tal, que sentam lá pra conversar como se ninguém fosse ninguém. Como se a gente fosse seu amigo e conversasse fora do jogo. E ele foi um cara que mudou muito. Ele até chorou esse dia, pedindo desculpas, e eu nunca desculpei ele até hoje. Então basicamente foi isso aí, só que é aquela história, cara. A gente nunca vai saber qual lado é verdade, é a mesma coisa do rolê com Showtime, tem o lado do Device, tem o lado do Coldzera, e tem a verdade que a gente nunca vai saber. Porque o Device respondeu isso, ele falou que não se lembra de nenhuma lágrima, mas ele lembra de não querer falar com o Coldzera. E agradeceu o Cold por lembrar ele, porque ele não queria mais falar com o Coldzera. Então teve essa treta com o Device, mas é o que eu falei, a gente nunca vai saber qual lado é o verdadeiro. Agora vamos pro ponto da entrevista que ele fala sobre o FNX, rapaziada. Eu já fiz um vídeo sobre o Fênix, eu já fiz acho que uns dois ou três, por aí não lembro. Mas esse vídeo já tem a minha opinião sobre o FNX, eu acho que ele é um cara que é um talento único. Ele é o cara brasileiro mais talentoso do CS, se pá até mundial. Ele é o cara que tem um talento nato pro jogo. Eu já falei sobre isso, então não vou repetir, mas se liga aí agora, o que o Coldz falou sobre o que o FNX dá esse cara, rapaziada. O Lin, que é o Fênix, ele é muito bom jogador. É um jogador que a gente não soube substituir. Só que o problema dele é que quando ele não tem, ele é uma pessoa, e quando ele tem, ele é outra pessoa. Por mais que eu goste dele, ele é uma pessoa difícil de lidar, mas é uma pessoa que ele é muito bom de coração. Só que o problema dele é o que eu falei, ele é uma pessoa quando ele tem e quando ele não tem. E na época que a gente tirou ele, é que quando ele teve muito, ele não soube utilizar aquilo que ele teve. Ele meio que começou a largar a mão, começou a largar a mão. E um motivo que a galera não entende hoje em dia, é que eles acham que uma pessoa no time decide. Não é uma pessoa no time decide. É todo mundo. São todos que decidam. Então, o Fênix, ele foi um cara que ele começou a andar um pouco fora da curva, e a gente sentiu um pouco isso. E a gente alertou ele. A gente falou, ele entra na curva de novo, você tá saindo um pouco da curva. E ele não soube assimilar isso. E foi por isso que a gente tirou ele. Então esse foi o motivo que o Fênix foi quicado da SK em 2016. Foi o que eu falei pra vocês no vídeo sobre o Fênix X. E foi a mesma coisa que se repetiu várias e várias vezes, rapaziada. O Fênix X ganhou muito, e quando começou a ganhar, não sabia mais se dedicar, não sabia mais voltar ao foco. Ele meio que relaxou, e foi por isso que ele foi quicado. E um fato curioso que o Koduzera fala é que eles não souberam substituir o Fênix X. Não souberam achar outro jogador pra poder substituir o Fênix. Então, mesmo eles ganhando tudo em 2017, ainda assim, o Fênix não foi um player substituível. Eles nunca conseguiram achar um player igual ao Fênix X no CS de novo. Pra poder colocar no time, rapaziada. Então esse é um fato da hora até. Mas agora vamos pro outro ponto, que é o Mi BR, mano. Eu fui um cara que defendeu o Koduzera quando ele saiu do time, porque ele fez uma escolha personal na carreira dele. Inclusive, o argumento de quem criticava o Koduzera na época que ele saiu foi porque foi antes do Major. Só que uma coisa que acho que a maioria não sabe, é que o Koduzera se ofereceu pra jogar o Major, só que o time não quis. Ele se ofereceu pra jogar o Major pela equipe, só que o time da Mi BR não quis mais jogar com ele. Então a culpa não foi dele, ele se ofereceu. Ele fez a escolha personal na carreira dele, e eu defendo o Koduzera até hoje por isso, porque ele foi muito injustiçado. Mas se liga aí o que ele falou sobre o Mi BR, rapaziada. Eu sou muito decidida das coisas. Então, em 2018, eu tive a opção de sair do time. Eu não tava gostando de como as pessoas estavam lidando com a situação, e eu queria sair. Então eu queria ter ido pro Likud na época. Principalmente os americanos me convenceram. O estilo me convenceu, chegou a conversar comigo. Ah, Koduzera fica, não sei o que, acho que o time vai dar certo com o Tarik, não sei o que. Eu falei, tá bom, vou dar uma chance pra vocês, e a gente vai ficar e vamos tentar. Eu tentei durante um ano. Foram bons, não foram ruins. Por mais que a gente não teve o resultado que a gente esperava, a gente tava evoluindo crescentemente. Tava ficando cada vez melhor. A gente bateu três finais, quase o game do Astralis que tava no auge absurdo. Então a gente foi um time que imprimiu um pouco de ritmo neles, né? Em 2019, quando a gente começou, a gente quis trocar o time pra brasileiro de novo. Eu não gostei da ideia. Eu achava que o time já tava bom, mas ao mesmo tempo eu queria ter o taco no time, no lugar do Tarik. Quando a gente formou o time brasileiro de novo, se for falar real, eu não queria que trouxesse o Phelps. E eu queria que trouxesse os jogadores brasileiros, tanto que a gente tentou o Cacerato na época. Só que a Fúria pediu um preço absurdo e o MBR não quis pagar. Então, o fato curioso é que o Kod foi contra a mudança da equipe em 2019 de voltar pra o time FUB-R. E quem diria que o Koduzera seria o mais lúcido da equipe nessa época, rapaziada? Porque o time da MBR contaria que o Steel era muito mais promissor do que o time que voltou. Porque se eu não me engano, o MBR 2018 terminou top 6, eu acho, top 5 mundial por aí. Chegou a ser top 4 até. E era um time que conseguia chegar na final ainda de campeonato. Era um time que chegou na final e perdeu o passe de tralho só porque, porra, era as tralhas e tinha muito o que fazer. Mas era um time muito bom e era um time que tava evoluindo. Agora imagina se continuasse esse time em 2019 com só uma mudança. O taco no lugar do Tarik, que era o como o Koduzera queria. Seria muito da hora, na minha opinião. Comenta aqui embaixo a sua. Como que você acha que seria a MBR 2019 com o mesmo time de 2018, que era um time muito bom? Eu acho que seria muito melhor, rapaziada. Comenta aqui embaixo. Você prefere perder com o MBR com 5 jogadores brasileiros ou você prefere ganhar uma coisa, pelo menos, com o MBR com 2 gringos? Comenta aqui embaixo, beleza? Só que o outro bagulho interessante também é que o MBR queria o Kacerato no lugar do Felps em 2019. Só que o MBR não quis pagar o buyout do Kacerato porque ele vai ser muito grande. Mas eu imagino que eles devem se arrepender muito, rapaziada, porque é o Kacerato. Imagina a line-up, falem Fertaco, Koduzera e Kacerato, rapaziada. Isso é muito bala. Mas eu acho que basicamente é isso. Essa entrevista tem mais algumas coisas que eu não sei se vale a pena mostrar. Se esse feedback for muito bom e vocês quiserem mais vídeos sobre essa entrevista, comenta aqui embaixo, beleza? Mas eu acho que basicamente é isso. Se você gostou, dá o like, é muito importante. Manda esse vídeo para algum amigo para que ele gosta. Se inscreve no canal também que é muito importante. Mas eu acho que é isso. Tamo junto, abraço e tchau. Tchau, tchau.